Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Devido ao grande sucesso, é, grande sucesso, eu nunca achei que eu ia falar isso. Nessa segunda parte, eu quero tratar sobre mitos em torno do Ubuntu. Eu ia debater sobre mais assuntos, mas vou ficar somente atrelado a essa parte do Ubuntu mesmo. Eu quero ressaltar que um dia eu já fui contra o Ubuntu, tá? Então assim, não estou aqui porque eu sou um amante de Ubuntu. Sou simplesmente imparcial sobre o assunto. Então, bora lá! O primeiro é que muita gente diz o seguinte, o Ubuntu não é para servidores. Fazer o que então com o Ubuntu Server? Tem muitos que afirmam isso, utilizando o Ubuntu versão para desktop como servidor e depois não espera ter feito uma... Merda, cabaço é fogo. Só para constar, muitas distros hospedam suas imagens ISOs, seus pacotes, exatamente em servidores Ubuntu. Eu já vi essa, viu? O Ubuntu, inclusive, é a distribuição que domina a nuvem. Aliás, quem afirma isso, pode ir lá na IBM e avisar que o Ubuntu não é para servidores, porque ele está dominando o Linux One. Segundo mito, o Unity é pesado. Bom, se o Unity é pesado, logo o Gnome também, porque o Unity é um fork do Gnome. E, automaticamente, ele herda muita característica do Gnome. Aliás, me lembro que o Gnome consome muita RAM. Mas, deixa uma ressalva aqui, que é, na verdade, o que eu quero chamar a atenção de vocês. É que consumir RAM não é sinônimo de ser pesado, um programa pesado. No Gnome mesmo, por exemplo, você utiliza sem perceber que ele está consumindo muita RAM. Mas, se você quiser deixar o Unity mais leve, o Jonathan fez um vídeo mostrando como desabilitar muitos recursos no Unity. Duvido que os que criticam o Unity sabiam dessa. Então, toma essa verdade na sua cara. Brincadeira. Bom, e o último mito que eu quero trabalhar é sobre o Ubuntu com o Spywares. Ou seja, dizem que o Ubuntu está espionando os seus usuários através das lentes do Unity. Bom, particularmente, eu quero ver exemplo prático. Não simplesmente um monólogo que o cara escreve falando, ah, não, que espiona. Eu quero ver exemplo prático. O cara mostrar isso em código-fonte. Ou decompilando o programa, se por um acaso for somente em binário. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver somente um documento escrito afirmando isso. Ou o cara aparecer em um vídeo afirmando. Não. Porque, assim, o cara se tornou autoridade da coisa e tudo que ele falar é verdade. Não, ele tem direito a ser discordado também. Um exemplo prático disso é o próprio Einstein. Um padre fez a afirmação que o universo se expandia. Einstein disse que não todo mundo deu ouvido a Einstein. E hoje provam que o universo aumenta. Ele está se expandindo. Então, as autoridades da inteligência aí têm direito a ser questionado e duvidado também. Olha, eu não vi nem mesmo o cara utilizar o comando xdump para poder depurar e mostrar alguma coisa para a gente. Então, olha, na real, se está ou não, me mostra na prática. Do contrário, eu prefiro não dar atenção. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Nessa segunda parte que eu não esperava trazer. E pretendo trazer uma terceira parte. Ou até quantas vezes eu achar que vale a pena trazer o assunto sobre mitos, sobre distribuições. Isso pode ser utilizado no dia a dia de vocês quando comentarem. Tá bom? Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vale deixar o recado que se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Deixem seus comentários aí a respeito de distribuições também. Mitos que vocês já ouviram. E eu queria deixar até um aqui do Júnior Freire. Que muita gente está virando hack agora. Depois do Kali Linux, muita gente aí virou hack. Estão virando hack mesmo. Virando hack, geladeira, fogão, cama. Isso aí. Um abraço e... Falou!